Salve família, seja muito bem-vindo aqui ao canal Gózi Alves, no vídeo de hoje vamos falar sobre o pneu Itaro Pessoal, pergunta demais sobre esse pneu pra mim, se vale a pena, se compensa, não tá conseguindo encontrar, se eu tenho ele pra vender Então nesse vídeo vamos falar um pouco sobre o pneu Itaro Mas antes de começar pessoal, deixa eu te pedir um favorzaço, me segue lá no Instagram, eu tô sempre postando promoções de peças Agora sim, sem enrolação, bora pro vídeo Família, muita gente tem contato comigo atrás desse pneu Pergunta se o senhor tá aí pra vender, o que ele tá achando apenas numa plataforma, se é viável, se vale a pena Pessoal, deixa eu explicar um pouco, esse pneu ele é do grupo Pneu Store Ele é site, provavelmente você tá buscando informações sobre esse pneu porque você viu nesse site Ou seja, o grupo Pneu Store foi pra China, achou uma fábrica e mandou fabricar um pneu com o nome deles O nome que eles escolheram, ali na marca Itaro Pessoal, isso é muito comum, bateria, lubrificante Você consegue montar uma fábrica de bateria, de lubrificante de pneu sem ter uma máquina sequer Você vai ter uma fábrica no Brasil ou internacional e manda fabricar pra você, no logo que você quer Imagina aí, Lobos Lubrificante Então esse pneu, ele é do grupo Pneu Store Então você vai achar ele apenas no e-commerce Loja física, você não acha esse pneu A não ser alguma loja que fez alguma parceria com o Pneu Store Conhece alguém grande lá dentro da Pneu Store Fala, pô, vamos fazer uma parceria Mas normalmente é muito difícil achar esse pneu em loja física E a medida que mais dá procura desse pneu é naquela 1857014 Aquela medida do Vectra B Você provavelmente tá pesquisando nas plataformas Ou você filtra o pneu mais barato e aparece lá Pneu Itaro Por isso que você tá nessa dúvida Se vale a pena, se é viável ou não A gente já vai entrar no e-commerce aqui pra dar uma olhada, tá? Vou mostrar pra vocês Mas já falando Pessoal, é um pneu muito bom Esse pneu Itaro me surpreendeu Muito cliente, compra esse pneu e traz pra mim montar Cara, é excelente pneu mesmo Tem que ter que estar usando esse pneu aí quase dois anos É um pneu que você alinhando, balanceando dentro do prazo determinado Ele tem um excelente desgaste Até muito melhor do que muito pneu nacional, segunda linha E como falei no começo do vídeo Provavelmente você viu esse pneu que você tá pesquisando ele no e-commerce, né? Muita gente que tem Gol, C3, Palio, Fiesta Carros que usam pneu 175, 65, 14 Quer colocar um pneu mais grosso, um pneu... Ai, ai! Um pneu mais largo Um pneu um pouco mais alto tá indo atrás dele E acaba filtrando mais barato se dá de cara com o Itaro Quer ver? Vamos entrar no e-commerce aqui pra te dar uma olhada Então vamos lá Provavelmente você tá pesquisando seu pneu Itaro Que alguém te indicou ele Ou você vem no e-commerce, né? Você deve ter digitado aqui, ó 185, 70, Aro, 14 Então você se depara com ele, né? Ele tá aqui no site, no Store Melhor site pra pneu Você quer comprar pneu online, cara? Pneu Store Não ganho propaganda Não tô ganhando nada, tá? Deles Só que realmente é muito bom Então o cara digita aqui, ó 185, 70, 14 Até um Peugeot 216, um Fiesta Que usa um 75, 65, 14 Eu quero colocar um pneu mais largo Um pneu um pouco maior Digitou aqui Aí ele vê que é um pneu bem mais caro, né? Família, ó Esse pneu aqui mesmo Ele é muito mais caro que o Goodyear Primeira linha, por exemplo Um 75, 65, 14 Essa medida 185, 70, 14 Ela é bem mais cara que o 175, né? Então o cara vem aqui, ó Menor preço Menor esse primeiro, né? Vem aqui Aí, ó O Itaro sempre vai ter entre os três mais baratos Vamos ver aqui, ó Tem um mais barato 329 Ele tá em segundo 339 Família, ó 339, 90 A vista No cartão é 11 De 35, 11, hein? Vai dar Vai dar uns jurinhos legais Vamos ver aqui rapidinho Quanto que dá no cartão, velho? Tá vendo? Isso aqui é a vista via Pix Falei ficar 339 Vamos ver aqui no cartão 35,11 Vezes 11 vezes 386 É, dá uns jurinhos, hein? Menos 339 Nem vou pôr 90, ó Os 47 reais de juros Bacana Pô, você comprar em 11 vezes É acessível ainda Vamos clicar aqui, ó Pessoal, você não vai sentir Olhando essa etiquetagem do Inmetro, né? Mesmo você ver o Tradewear Você que não é perito em pneus Você não vai conseguir ver uma diferença, tá? Mas isso aqui é só pra você ter uma base, ó Ó Nível de combustível Consumo de combustível Nota C Muito bom Tem pneus primeira linha De fabricante nacional Que não tem isso aqui, ó É rodagem de piso molhado Nota E Beleza, tá muito dentro 70 decibéis Não é um pneu silencioso Mas tá longe de ser um pneu barulhento Ó Ó, o índice de peso 560 kg ele transporta Lá no pneu vai estar essa letrinha aqui, ó 88 Índice de velocidade É 210 A letra H lá Ou seja, é um pneu muito bom, cara Eu me surpreendi, ó Olha o desenho dele aqui, pessoal É... Eu acho que a Pneu Store Tá patrocinando ele Tem até um videozinho aqui Que eu não vou clicar Mas é de campeonato de corrida Não sei Se é Stock Car Qual que é, ó Mas olha o desenho do pneu Muito legal Muito bom mesmo E aqui na avaliação O pessoal tá gostando também Todo mundo avaliando muito bem esse pneu, ó É... Ótimo conforto Ótima durabilidade Ótimo preço Desempenho Olha aí, ó Eu vi várias críticas Não peguei uma negativa Sobre esse pneu Itaro Então até o pessoal aí Tá elogiando muito Sei, família Indico demais o pneu Itaro Mas é claro, né Tem que saber usar também, pessoal Esses pneus Você tá vendo uma rodovia Toda cheia de buraco Mas tem um carro Com a suspensão top Top de linha mesmo Pô, os amortecedores Corcoxinha, tá tudo inteiro Família, aquela rodovia cheia de buraco Não chega o couro no carro Não vai querendo a 120 por hora Caindo em buraco Pegando aquele desnível Desnível de ponto, sabe A ponte tá aqui em cima A rodovia tem que ser mais Dá aquele bate no pneu Evita esse tipo de coisa Pra evitar deslocamento É um pneu muito melhor Do que muitos fabricantes no nacional, tá Família Tô encerrando o vídeo aqui Tamo junto Até o próximo Se Deus quiser